Com o desenvolvimento da tecnologia, surge cada vez mais a necessidade de adquirir competências digitais. No próximo episódio, o E2 explora o mundo da literacia digital. No Repórter E2, procuramos saber qual o papel das competências tecnológicas no mercado de trabalho. Será uma ferramenta necessária para todas as profissões? O que é preciso fazer para melhorar as capacidades digitais dos portugueses? Tentámos perceber também que reflexos poderá ter a literacia digital, bem como as desigualdades sociais que lhe surgem associadas. No Panorâmica, conversamos com Luísa Ribeiro Lopes, coordenadora-geral do programa Portugal in Code 2030, sobre o nível de competências digitais em Portugal e a necessidade de promoção da literacia nesta área. No Centro Ate Explica, exploramos ainda alguns direitos e deveres do mundo digital para uma utilização eficiente do ciberespaço. Não perca segunda-feira às 13h, na RTP2.